Olá, tudo bem? Meu nome é Alan, sou jornalista e esse é o canal Ingress na Arte. No vídeo de hoje, o assunto é cinema e eu vou falar sobre o filme Ninguém Está Olhando, uma coprodução Brasil, Colômbia e Argentina, dirigido por Julia Solomonoff. O filme conta a história de um ator de nome Nico, interpretado por Guillermo Fennin, que decide largar uma carreira de sucesso na Argentina, onde, inclusive, ele é o protagonista de uma telenovela popular para tentar a sorte na América. Em Nova Iorque, enquanto faz teste para papéis não tão grandiosos e tenta também entender como funciona ali o disputado mercado audiovisual norte-americano, ele sobrevive e ganha uma grana trabalhando como babá e também como garçom. Mas a fuga dele de Buenos Aires não se deu apenas por questões profissionais. Ele também abandonou a cidade por conta de um relacionamento bastante confortuoso com um dos produtores de alguns de seus trabalhos audiovisuais na Argentina. Na América, Nico precisa lidar com o fato de ter de começar literalmente do zero. Todos os trabalhos dele na Argentina, por exemplo, são ignorados. Precisa lidar também com o fato de não falar tão bem inglês, ter aquele sotaque ainda latino. E também precisa lidar com uma cidade extremamente competitiva, onde, infelizmente, ele encontra pouco acolhimento em pouquíssimas pessoas. Olá, Nico. Espero que tua experiência em Nova York váia bem. Já passou muito tempo, não? Já está. Bom, ainda está a tempo de voltar. Já mais? É interessante observar que no filme, ninguém está olhando, a Júlia fala justamente sobre essas questões de como conquistar um green card, de que maneira os norte-americanos enxergam os latinos, há questões estereótipos também do latino, uma vez que o Nico é loiro, e ao tentar papéis de latinos em alguma série, as pessoas falam opa, você não é para esse papel. E também fala ali da questão de como uma cidade como Nova York, que vende a ideia de que todos ali podem realizar os seus sonhos, na verdade se mostra muito fria e difícil para quem chega lá e tem que começar do zero. Pelo papel, o Guilherme Fennin ganhou prêmios do Cine Ceará, aqui no Brasil, o prêmio de melhor ator. Inclusive, o filme ganhou vários prêmios do Cine Ceará, e o Guilherme Fennin também foi muito elogiado no Tribeca Festival em Nova York, de onde também saiu com o prêmio de melhor ator. Ele realmente está muito bem no papel. E uma curiosidade, um dos bebês que o personagem Nico cuida no filme, cuida lá em Nova York, é a filha do Guilherme Fennin na vida real. Esta filha, inclusive, que ele teve com uma das suas melhores amigas, ele queria ser pai, conversou com ela, e aí eles decidiram ter esses filhos juntos, e isso foi uma notícia bastante divulgada lá na Argentina sobre essa nova família, ele está super feliz, tem várias fotos bacanas dele com a filha dele no Instagram, vale a pena dar uma olhada. E falando também do Guilherme Fennin, ele é diretor de um documentário intitulado Caíto, que foi produzido pelo Pablo Trapero, um dos mais importantes cineastas argentinos, e esse documentário conta a história do irmão do Guilherme Fennin, que tem um problema muscular e, pelo visto, é bastante comovente eu assistir ao trailer. Infelizmente, não assisti a esse filme ainda, então vale ficar aí de olho, se de repente passar em alguma amostra de cinema e por aí vai. Certo, eu fico por aqui, na próxima terça-feira eu volto com um novo filme do Ingressos na Arte, e aquela coisa, se você gostou desse vídeo, compartilha essa ideia, assine o canal, fale para os seus amigos sobre o canal, vá assistindo e quem está olhando é um filmaço, ainda mais para quem gosta de Buenos Aires e Nova Iorque, tem várias cenas ali filmadas em cartões puçais dessas cidades, e é isso, até a próxima, tchau, tchau.